Ah, nessa tarde de carnaval de segunda-feira de 2012, o Hélio vai gravar algumas músicas da lembrança dele. Mulher. Não sei que intensa magia Teu corpo irradia E me deixa louco assim, mulher Não sei Seus olhos castanhos Morenos estranhos Que mistério ocultarão, mulher Não sei dizer Mulher Só sei que sem alma Roubaste-me a calma E aos teus pés eu vivo a implorar O teu amor tem um gosto amargo E eu vivo sempre a chorar minha dor Por teu amor Por teu amor Mulher O teu amor tem um gosto amargo E eu vivo sempre a implorar O teu amor tem um gosto amargo E eu vivo sempre a chorar minha dor Por teu amor Por teu amor Mulher Ah, eu acho que ele saiu bem, viu? E eu vivo sempre a chorar minha dor Encerramento E eu vivo sempre a chorar minha dor